A Polícia Militar busca informações sobre autores de homicídio na cidade de Águas Formosas. O repórter Jonathan Santos, ele traz mais informações sobre este fato. Vamos ouvir. Neste sábado, dia 26 de março de 2022, após ser solicitada a guarnição, a Polícia Militar compareceu a uma residência no bairro Gameleira, onde deparou-se com uma vítima já sem vida e em estado de decomposição. Segundo a testemunha, irmão da vítima, tomou conhecimento do mau cheiro oriundo do imóvel, momento que acessou o interior da residência localizando a vítima. As equipes da Polícia Militar realizaram rastreamentos a fim de localizar os envolvidos. Contudo, até o momento ninguém foi encontrado. A PM segue em rastreamento e conta com o apoio da população, que pode denunciar através do 190 ou do 181. Para o Conexão 94, repórter Jonathan Santos. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.